Olá, tudo bem com todos vocês? Espero que este dia tenha sido um dia vitorioso, um dia de sucesso que o Senhor Jesus possa ter concedido as bênçãos na sua vida, derramando aí da presença do Espírito Santo na vida de cada um de vocês, na vida de cada um do meu seguidor, na vida de cada um daqueles que param um pouco e assiste a mensagem que eu tento passar para você e que você me ajuda em oração. Hoje eu quero trazer essa leitura neste dia que tem como título Tome uma decisão. Só você tem que tomar as suas decisões, ninguém pode decidir algo por você. Todas as decisões têm um preço, elas têm que ser tomadas, elas têm que ser dirigidas, elas têm que ser submetidas a um alguém. Esse alguém é quem? Sou eu? É você. Eu que tenho que tomar as minhas decisões. Você que tem que tomar as suas decisões. O título desta leitura de hoje é Tome uma decisão. Salmos 90 e o versículo 12 diz Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Algumas frases e orações são comuns do nosso dia, do nosso dia a dia, como Peço a Deus para que feche as portas que não são para eu passar e abra as portas que o Senhor tem para mim. Ou quero terminar esse namoro, mas ainda gosto de pessoa que poderia tirar esse sentimento do meu coração. Ou eu quero estudar, mas vou esperar para ver o que Deus faz. Ou preciso cuidar da minha alimentação, mas preciso que Deus me livre das tentações. Não há impossíveis para Deus. Para Ele é muito simples responder a essas solicitações. Porém, existem coisas que precisamos decidir e fazer. Precisamos crescer. É o que eu preciso, é o que você precisa. Crescer para que no tempo certo nós venhamos tomar as nossas próprias decisões. Por quê? Imagine um bebê. Ele não escolhe as roupas que vestirá. Apenas expressa fome, sono e fralda suja pelo choro. Na medida em que esse bebê cresce, passa a tomar suas decisões e aprender a comer, dormir e ir ao banheiro sem chorar. É um processo na vida da criança. Assim somos nós. Não podemos ser bebês espirituais para sempre. Precisamos crescer. Em vez de pedirmos a Deus para que abra e feche as portas, podemos pedir discernimento para escolher entre as portas. Temos o Espírito Santo em nós e Ele nos guia a vontade a toda a verdade. Precisamos entender que não somos robôs manipulados por Deus. Para Deus abrir e ou fechar portas em nosso caminho é muito fácil. Mas Ele nos dá o direito de escolha. Da mesma maneira, temos a liberdade de escolher com quem vamos nos relacionar. E pedir a Deus para tirar sentimentos é preguiça espiritual. Não queremos sofrer consequências de nossas atitudes. E não queremos buscar a Deus com mais intensidade. Preferemos fazer uma simples oração e pronto. Como um toque de mágica. Mas com Deus não funciona assim. Não, 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 não. Não esquece, não espere que Deus faça tudo para você e por você. Ele deseja que você tome decisões sábia. Peça sabedoria e discernimento ao Senhor para tomar as decisões necessárias em sua vida. Seja ela qual for. É hora de crescer. Eu costumo sempre dizer nas minhas orações de todos os dias que Deus é por você e Deus é com você. Claro, mas quando você tem o discernimento, quando você tem a sabedoria de tomar as suas decisões. Qual é a tua decisão neste dia? É de seguir o teu caminho sozinho? É de ir adiante sozinho? Sem perguntar para Deus se devo fazer isso ou aquilo? Porque sim, nas suas decisões você pode consultar Deus. Você pode consultar o seu Criador. E é muito importante que você venha aprender, que você venha entender o poder das decisões. Porque você sabe o que é certo e o que é errado. Você que nomeia o seu caminho. Você que dita as suas regras. Deus quer que nós venhamos fazer algo. Ele quer que nós venhamos fazer e viver o bem. Mas Ele não pode interagir. Ele dá o livre arbítrio para você ter as suas decisões. Se você decidir fazer o bem, que bom, que maravilha. Ele vai estar sempre te guiando, te conduzindo para que as coisas sempre sejam sucesso, sejam positivas, sejam de grande êxito na sua vida. Mas se você decidir ir para um outro lado, para o lado da desobediência, para o lado que não é ajudar a si mesmo, para o lado que não é ajudar o teu próximo. Você vai estar simplesmente caminhando sozinho. Você vai estar indo em direção a um abismo, a um buraco negro, a um buraco sem volta, profundo mesmo. Então, que neste dia, após essa liturgia, você saiba tomar a sua decisão com discernimento. Você saiba tomar a sua decisão em verdade. A gente fala muito sobre verdade. Quem é a verdade? A verdade é Deus. A verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por Jesus. Palavras ditas pelo Mestre. Palavras ditas por Jesus Cristo. Então, que você, com a verdade, você saiba tomar decisão nessa verdade. Que é qual? Que é o quê? Que é servir a Deus. Que é estar na presença de Deus a todo momento da sua vida. Seja na alegria, esteja com Deus. Seja na tristeza, esteja com Deus. Opinie por Deus. Tome a sua decisão de estar junto com Deus. Porque no grande dia, eu te asseguro. No grande dia, eu te asseguro que você estará na glória sim. Com todos aqueles que souberam ter uma decisão certa, que souberam tomar decisões na sua vida importantíssimas, que é ter Jesus Cristo, que é assinar, deixar com que Jesus Cristo venha assinar mesmo todas as suas decisões. Seja sábio, seja inteligente, tome nota dessa palavra. Se você não tem conhecimento, se você não tem discernimento, ele te concede de graça. Deus é o cara. Deus é o brother. Deus, ele é o irmão. Deus, ele é o teu amigo. É sim, você pode sim ser amigo de Deus. Uma vez que você toma decisão, uma vez que você toma as suas decisões em Deus, logo você se torna um amigo de Deus. Logo você se torna um companheiro, um parceiro de Deus, para estar andando lado a lado, junto um com o outro, perguntando e Deus respondendo. Perguntando e Deus respondendo. Deus dizendo, meu filho vai por aqui e você obedecendo. Tá indo. Meu filho vai por aqui e você indo. Tá indo. Porque se ele disser, não vai, você não vá. Porque se você for, você só vai quebrar a cara de fato. Que essa é a linguagem clara. Essa é a linguagem mais fácil e simples de entender. Na desobediência, eu só quebro a minha cara. Eu só quebro as minhas pernas. Eu não aconteço, eu não faço, eu não realizo absolutamente nada quando tomo decisões com a minha força. Quando tomo minhas decisões sem consultar o mestre. Então, que neste dia você venha ser sábio sim. Você venha ter discernimento e tomar as suas decisões. E tomar as suas decisões sobre a pessoa de Deus em Jesus Cristo na sua vida. Que Deus possa te derramar grandes bênçãos para que você possa inteligentemente tomar as suas decisões nele. Porque Deus, ele é por você. Deus, ele é com você. Ele interage com você sim. Para que você venha sim, peitar para o lado, para as decisões dele, para as decisões do bem. Ele te ama. Sim, é. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama.